Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você já se prostrou diante das vontades, os desejos do mundo dos homens? Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético, eu abordo vários assuntos, entre eles a palavra de Deus. Eu sou cristão evangélico e tenho meditado muito no que está acontecendo na economia do mundo, principalmente com a questão das redes sociais. Mas, tudo agora é visando ganhar dinheiro. Sim, precisamos do dinheiro, é óbvio. Eu preciso, você precisa, todos precisamos de dinheiro. Mas, se você não tem a sensação de que a coisa está passando dos limites, até mesmo, eu como cristão tenho observado as pregações dos púlpitos, a grande maioria das pregações dos púlpitos é voltada para a tal da doutrina da prosperidade. O que faz lembrar a tentação do Senhor Jesus no deserto, né? Quando o diabo lhe mostrou todas as riquezas do mundo, né? E disse para ele, ó, tudo isso eu te darei, porque me foi dado. Eu dou a quem eu quiser. Eu te dou isso aí. É tão somente você se prostrar e tudo isso é teu. Tudo isso é teu. Mas, que disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás. Então, gente, estamos, as mesmas tentações que Jesus sofreu no deserto, nós sofremos. O povo cristão vem sofrendo desde aquele tempo, desde o tempo de Cristo até hoje, e vai continuar sofrendo até o arrebatamento da igreja. Satanás está aí, sempre nos oferecendo as riquezas do mundo. Sim, precisamos do que comer, do que vestir, da casa e várias outras coisas. E, como o próprio Senhor Jesus disse, Deus sabe que precisamos de todas essas coisas. Ele sabe disso que nós precisamos. Mas, devemos buscar primeiro o reino dos céus. Ou seja, não é que não devemos buscar estas coisas. É simplesmente botarmos em primeiro lugar, quando estas coisas nos forem oferecidas, botarmos em primeiro lugar a vontade de Deus. Bom, isso que estão me oferecendo, como aconteceu aí com o irmão, porque esse negócio de best, best, que aí jogador de futebol está todo na televisão, aparecendo jogadores antigos, fazendo propaganda desse tal de best, best. Esse é um negócio de apostas de jogo de futebol. Diz que o lucro daquilo está na desgraça e na perda das pessoas que participam daquilo. Quem está vendendo isso ganha muito dinheiro. Quanto mais a pessoa perde, mais essas pessoas ganham. Tudo isso te darei se tão somente prostrado me adorares. A Bíblia fala o quê? Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a mamô, ou seja, as riquezas. Não podemos servir, fica difícil. Então, eu fico observando, e eu como youtuber, tenho falado muito sobre essas questões. A gente quer ganhar o nosso dinheiro, mas até que preço? Até onde você vai abrir mão dos princípios cristãos em sua vida em prol de você ganhar o dinheiro? Pense nisso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.